Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade à nossa portila, mas primeiro a gente vai pensar uma musiquinha. Vamos lá comigo? Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Olhos, ouvidos, boca e nariz. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Depois que a gente já dançou, a gente vai fazer a atividade da página 26. 13. Imite sua professora passando esponja nas partes do corpo que ela vai passar, como a gente fez. Na cabeça, no ombro, na barriga e nos pés. Depois, colhe uma fotografia desse momento, tá bom? É para a gente dançar igual eu, com a esponja na cabeça, nos ombros, na barriga e nos pés. E depois a gente vai colocar uma fotografia desse momento, tá bom? Depois, a gente vai preparar uma esponja colorida. E pinte o espaço abaixo, na página 27. Vamos lá fazer a nossa esponja colorida? Vem comigo! Para fazer a nossa esponja colorida, a gente vai precisar de um pouco de detergente, de tinta, uma esponja e um canudo. A gente vai colocar um pouco de tinta aqui nessa água. Pode ser qualquer tinta, tá bom? Um sabão, um detergente. E a gente vai soprar. A gente já preparou a nossa espuma. Agora, a gente vai carimbar na nossa página 27. Ó, bem colorido, bem bonitinho, tá bom? Pronto. Depois que a gente fez a nossa atividade da espuma, a gente vai na página 28. Colhe no espaço abaixo a esponja que você usou e aperte. A gente vai pegar a nossa esponja e apertar. Procure outros elementos que também são macios. A Pronto achou e procurou, ela achou um algodão, que é macio. Vou colocar aqui. Eu também achei um pedaço de tecido, que também é macio. Essas são as nossas atividades da semana. Espero que tenham gostado e até a próxima. Beijos!